Vamos declarar que o Senhor é bom E a Tua dignidade dura para todos sempre Vamos! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos te exaltarão De geração, de geração Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Com tudo que és Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Senhor tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Senhor tu és bom, tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos te exaltarão Te adorarei, aleluia, aleluia Te adorarei com tudo que és Te adorarei, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Por tudo que és Deus é bom Ele é bom o tempo todo E é por isso que estamos aqui Deus é bom o tempo todo Deus é bom Deus é bom o tempo todo Deus é bom Deus é bom Ele é bom Deus é bom O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, Deus é bom Ele é bom o tempo todo Te adorarei, aleluia Te adorarei por tudo que é Te adorarei, aleluia Te adorarei por tudo que é Por tudo que é Por tudo que é Aleluia 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 Aleluia